E aí gente, tudo bem? Tô vindo aqui falar um assunto bem chato com vocês que eu não queria tá vindo falar, até porque eu acho que desrespeito a mim e a Rafa, mas não vai ter jeito, né? Vou ter que falar. Eu sinceramente eu não sei o que que eles ganham com tanta falta de empatia, eu não sei pra que ficar inventando tanta mentira e já tem a situação de você ter que ficar mal por conta do que tá acontecendo, eu ainda tenho que ficar lendo um monte de mentira. A que soltaram agora foi que eu terminei com a Rafa porque eu não tava aguentando a pressão dos haters. Da onde que você tirou isso? Só pra atualizar, quem terminou não fui eu, viu? Foi a Rafa. E vocês, gente, muito cuidado com tudo que vocês leem na internet. Então é isso. Minha família de ursos, só amor por vocês, passando pra agradecer. Todo mundo que tá ouvindo, compartilhando, não se envolve. No YouTube já passamos de um milhão de views. No Spotify mais de 500 mil players. Calma, Fitch, Kevin, não se envolve. Você que não viu ainda, arrasta pra cima, corre lá pra ver. Continuem fazendo suas danças. Me manda, me marca. Amo vocês. É isso, família.